Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia! Bom dia! Quem aí está bem animado para começar mais uma semana? Quem está? Eu estou muito animada! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas! Se você está contente, grite viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva! Viva! Vamos começar marcando o nosso calendário. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana que tem aula. Nossa semana começa no domingo, mas no domingo é dia de descansar. O domingo ainda é fim de semana. E as nossas aulas começam na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto. E nós estamos na semana do folclore. O dia do folclore é dia 22 de agosto, que será no sábado. E nós vamos ter uma semana todinha conversando sobre o folclore do Brasil. Vocês sabem me dizer o que é o folclore? Alguém já ouviu falar dessa palavra folclore? A palavra folclore quer dizer conhecimento do povo, a tradição do povo, aquilo que foi passado de geração em geração. E tem muitas coisas no nosso folclore. Tem festa, tem comida, tem música, tem dança, tem história. Tudo isso faz parte do nosso folclore, que foi passado de um povo para o outro. E para começar a falar do nosso folclore, eu trouxe uma cantiga. Cantigas são músicas que foram passadas nas gerações. Nós conhecemos as músicas que já faz muito tempo que são cantadas. E eu sei que vocês conhecem essa música que eu vou cantar. Vocês podem me ajudar? Olhem só o que eu tenho bem aqui. É um barquinho de papel. E nós vamos cantar a música da canoa. Vocês me ajudam? A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Isaac que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Isaac do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Jordeli que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Jordeli do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do talis que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o talis do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Yaluca que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Yaluca do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Rodrigo Lourenço que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Rodrigo Lourenço do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Ana Júlia que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Júlia do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Cauê-Leon que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cauê-Leon lá do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Ana Sofia que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Sofia do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Ana Júlia que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Júlia do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Pedro Jefferson que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedro Jefferson do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da Isis que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Isis do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Luiz Fernando que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Luiz Fernando do fundo do mar. A canoa virou, por deixar ela virar. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do Otávio Aldrei que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Otávio Aldrei do fundo do mar. Minha canoa já está cheinha de crianças. E nós vamos começar o nosso dia. Bom dia, crianças! Bom dia! Essa é uma cantiga de roda que faz parte do folclore. E por hoje nós vamos falar sobre as cantigas, que são as músicas que foi passada de geração em geração. E existem muitas outras cantigas de rodas e que vocês conhecem muitas delas. A gente até canta na nossa aula. E amanhã eu voltarei aqui com mais histórias do nosso folclore. Para continuar nossa aula, eu preciso apresentar para vocês uma forma que vocês já conhecem. Olha ela bem aqui. Esse é o quadrado. Me digam uma coisa, qual é a cor desse quadrado? Esse quadrado é vermelho. Vamos contar quantas pontas tem nesse quadrado. Um, dois, três, quatro pontas. E quantas linhas tem nesse quadrado? Um, dois, três e quatro. Também tem quatro linhas. Vamos montar um quadrado juntos? Vamos? Eu trouxe aqui uma folha, um papelzinho. Trouxe também quatro palitos de picolés. Um, dois, três, quatro. E vou juntar esses palitinhos usando cola e colocando no meu papel. Vocês conseguem fazer isso juntando as pontinhas dos palitos para formar um quadrado. Eu quero ver quem aí consegue montar um quadrado com o da tia Marina. Eu quero ver. Eu já estou terminando o meu. Você conseguiu fazer aí na sua casa? Olha só como que ficou o meu quadrado. O meu quadrado tem quatro pontas. O meu quadrado também tem quatro palitos. Os lados do quadrados. Os lados do quadrado são iguais. Têm o mesmo tamanho. Muito bem! Vocês conseguiram fazer também? Joia! E deixa eu contar outra coisa para vocês. O quadrado é uma figura plana. Mas ele pode se transformar em uma figura não plana que se chama cubo. O cubo. O cubo é uma figura não plana que tem os seus lados que parecem com o quadrado. E o cubo. Ele tem seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que mais pode ter formato de cubo? O que mais pode ter formato de quadrado? Hum? Será que vocês conseguem perceber? Pois eu vou colocar bem aqui alguns desenhos. E vocês vão me dizer qual deles tem formato de quadrado combinado. Prepara com muita atenção. E vamos lá? Música 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 Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Chica, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Diga adeus e vá-se embora. Música Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O anel que... Muito bem, Dorminha. Vocês conseguiram adivinhar todos? Foi bem rapidinho, joia. E agora nós vamos para a nossa atividade de casa, que será no livro de matemática, página 19. Circule os objetos que se parecem com o cubo, igual a essa nossa caixa aqui, ó. O cubo. E nós temos o cubo mágico. Nós temos um presente que parece com uma pirâmide. Nós temos um dado. Nós temos uma casquinha de sorvete em formato de cone. Nós temos uma bola que parece com uma esfera. E nós temos um presente. Então, nós vamos circular qual? Quais objetos nós vamos circular? O presente, o dado e o cubo mágico. Muito bem. A próxima atividade é na página 26, que é molezinha. Vocês vão utilizar giz de cera, na cor que preferir. Primeiro, cobrir os traçados e desenhar o seu quadrado. Depois, pinta o quadrado todinho, combinado? Que a nossa semana seja maravilhosa, abençoada. E nós voltamos amanhã, combinado? Um grande beijo. Até amanhã.